Bem-vindos de volta! Vamos jogar Life is Strange. Bom, não sei exatamente o que a gente tem que fazer, mas imagino que seja a Chloe que está chamando a Max para ir para o restaurante tomar café da manhã. Deve ser isso. A gente sai dos dormitórios e talvez a gente saiba o que fazer agora. E no final do vídeo anterior já tivemos uma escolha um pouquinho mais difícil, porque eu não faço ideia do que seria a ação mais correta, se é que existe uma ação mais correta. Ok, pai do Nate. Essa é a minha mensagem para te deixar sabendo que é tentativa de chantagear, meu filho. Vai ser lidada com muitos advogados e ramificações legais. Você não é a primeira estudante em Blackwell que tenta isso. Espero que você seja a última. Gostaria de dar isso um aviso final. Um aviso final educado. Oh, o Warren está fora e fora também. Parece que ele está esperando por alguém. Warren, o que você está fazendo aqui? Não, nada. Estou esperando? Para uma chamada? Eu quero dizer, eu já fiz a chamada. De qualquer forma, eu queria falar sobre essa ação ontem. Ah, valeu. Por favor, obrigado por entrar. Você é uma coisa muito ruim, Warren. Eu te tenho. Oh, sim, você é. Eu me derrubo por esse cara. Eu sou um superhéroe personal. Você é um herói real, todo dia. Você se levantou para um buraco e foi incrível. Você é incrível. Mesmo que você me deixou com um buraco e morreu com aquela garota, ela é uma rock punk. Como você conhece ela? Ah, Chloe Price. Um amigo velho. Chloe Price. Nós não nos vemos em um tempo. Eu acho que você estava feliz de ver você se levantar naquele carro como uma rockstar. O que pergunta é. Por que Nathan Prescott está ficando psycho em você? Ah, não, sim. Ele é perigoso. Eu não quero que você fique envolvido. Você me pegou lá, mas não se levantou. Nathan Prescott vai conseguir seu carma em breve. Você foi maluco. Como aquele piso bizarro que caiu ontem. Falando de dystopia, esse drive-in está tendo um maratão do Planet of the Apes. Vamos, ape! Sim, Ana. Você foi legal, ajudou a Max, então sim. Sim, isso é exatamente o que eu preciso. Eu amo esses filmes de Apes. Bem, isso foi mais fácil do que eu pensava. Legal, eu vou te enviar a informação. Ok, essas são consequências. A outra lá que chamou a Max para uma festa não apareceu o Cycline, então provavelmente não vai ter consequência nenhuma. Ok. David conversando com Nathan não pode ser uma coisa boa. Isso tem algo a ver com Kate. Ou com Rachel. Mas não vamos nos envolver. Se meter com dois psicopatas ao mesmo tempo não parece uma boa ideia. E esse é um momento que eu não posso mais, que eu não vou poder monetizar o vídeo. Provavelmente. Provavelmente. Enfim. Agora vamos pegar o ônibus e seguir para o restaurante onde a Chloe está esperando. E a gente vai vendo a paisagem de uma cidadezinha dos Estados Unidos. Simpático esse lugar, né? Mas você já está com sono de novo? Você acabou de acordar. Ah. Enfim. 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 Deinero diner Deinero diner Dinero diner é exatamente o mesmo Eu acredito que ele tem muita mudança de Arcadia Bay No time for chit chat Eu sou um milionaire Eu tenho meu loter ticket aqui Estou esperando para o bus Para que eu peguei Hum Olhar Ela parece muito ocupada e estressada Oi Você parece perdida A próxima Você sabe se o bus ainda não chegou? A schedule online não está funcionando Ah, acabei de sair Não sei Acabei de sair Eu só saí do bus de escola Mas eu tenho certeza que o bus regular está vindo também Ah, isso é um relíquio Eu não posso estar tarde para essa entrevista de trabalho Eu acredito que eu o bus para o Newport Só para encontrar um segundo trabalho O que é isso? 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 Bem, boa sorte Obrigado, eu tenho certeza necessário Não, eu não quero ir lá Mas eu quero Enfim Então Vamos porque realmente interessa Sim Eu estou prontos para gastar minha loteria Tem esse cara aqui Vamos ver Folhetos Olha todos esses folhetos É tão triste que ninguém vai ler Então Então só um pouquinho de aula de inglês É... Diner Restaurante Não necessariamente para janta Dinner Ok Ele parece como uma foto Do clássico Arcadia Bay Crusty Fisherman Hum Good morning Looks like you're ready to catch some serious fish I wish young gal Arcadia Bay Just isn't the same fishing town I grew up in A cidade mudou? Has the town changed much? By Neptune's beard it has Seems like a lifetime ago when I was king of the harbor Ahn Você tinha... Você tinha um barco? Você fez bem? Você tinha um barco? You have your own boat? I call her the Bali High I've kept a hold of her in these lean days It might be all the time we got left I thought one of Arcadia Bay main exports was fish Oh, the fish used to jump onto my boat Until the Prescots and their finance fiends snapped up harbor rights Família Prescott The Prescots have a lot of power They might rename the town Prescott Bay If that tells you much Ahn Você os conhece? Eles são donos da minha escola Você os conhece? Do you know them? Do good for my working kind I know them through their bad deeds Let's not get downcast I hear the fish calling for Bali High Never forget that old fishermen never die You just smell that way I'd love to learn more but I have to keep going Happy fishing out there Ok Então vamos pro que realmente interessa É... Porta abrir? Certo Man, that smell of breakfast And the sound of clanging silverware Hmm... Makes me feel 13 again Good lord Talk about apocalyptic Uhhh Uh... Tutututu Uh... Uh... A... 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 A família do Nathan Prescott Parece que tem uma... É... Empresa de... É... Construção civil E tá vendendo esse lugar Essa... Casa Ok Ok, curta os seus ovos. Que coisa engraçada. Vai ser um super dia. Enfim o seu café. Ah, negócio pra pegar bala? O chiclete, na verdade. Esse cara tem corações sérias. Acho que tá oferecendo uma viagem de barco. Vamos ver outro folheto. Ou eu mesmo. Por que isso não soa divertido? Mob Deck Tours. Também é oferta de viagem. Eu posso fazer a Chloe ver isso comigo. É, um caçado ao pé grande. Legal. Outro pôster. O pôster não menciona que estudantes com armas. É, uma propaganda da Academia Blackwell. Aqui tem o banheiro. Kate Marsh te ama muito tempo. Grafite. Esse caçado já está aqui por sempre. Ahn... Descarga... Antes de... Minjar no chão. É... Eu... Almejo... Me comportar mal. Peraí... Rachel... Não sei o que. Gross. Ahn... Rachel... Ei... Me deve... B.J. Ahn... Rachel Ember. A garota desaparecida. Vai tirar uma foto disso. Beleza. O... Uma das coisas a se fazer no... No jogo é ir atrás dessas fotos. Eu não ganho ativamente não? Ahn... Moleque. Beleza. Tem um Bambi aqui. Desenhando na... Na parede. Obrigada, Poeta Redneck. Arc... Arcadia gay. Sucks Deck. Hehehe. Certo. Certo. Deu. Eww... Esse cara não parece. O que você quer? Eu me sinto como merda. Tem muita cerveja. Então me espere, por favor. Deixe-me sofrer tranquilo. Ahn... O que você? Esse policial parece melhor do que o cavalo David Madsen. Olá, senhor. Olá, menina. Você parece um pouco perdido. Com fome. Só fome e pensando sobre o que comer. Ahn... Ahn... Joyce, David, Joyce. Ahn... Ele tem uma reputação. Ele tem uma reputação. em Blackwell. Eu tenho respeito por David. Ele serviu seu país. Ele encontrou seu colega em Blackwell. Na estacion. Nós estamos felizes. David é exatamente onde ele está. Hehehe. Não todo mundo pode ser um copo. Chloe. Então... Você conhece a Chloe? Infelizmente, nós todos conhecemos a Chloe aqui na estacion. Pfff... Pôr Joyce. Apenas eu ouvi que ela até se derrubou com o pó no seu quarto. Hehehe... Ahn... Quem disse a você de uma grande coisa? Isso não é bom. Ahn... Isso não é bom. De qualquer forma... Hum... Esse bacon certamente olhe bom. Ela é uma amiga de sua? Ahn... Sim. Eu conheço. Eu conheço ela. Então você conhece que ela é uma mãozinha. Ela pode ser. Ela pode ser, mas... Ela também pode ser uma boa amiga que aparece quando você conhece ela. Parece que você é uma boa amiga. Eu desejo que ela fosse uma boa filha e não causasse a Joyce tanto estresse. Ahn... Enfim seu banho. Por favor... Uma coisa que eu posso te dizer com certeza... É de ficar longe da rua fora. Eu geralmente deixo de ficar longe dos carros parados. Por que é uma política? O cara que vive nela, o Frank? É bastante caro mesmo. É tudo que eu posso dizer para agora. Eu deveria terminar meu café e ir para trabalhar. Ok... Joyce... Joyce é a mãe da Chloe. Certo? E pegaram a Chloe com maconha. Eu não duraria um dia como truqueira. Esses rigs são demais. Eu não me sinto falando agora. Eu tenho que entregar um monte de almoço para o meu estômago. Pronto agora. Certo. Ninguém quer conversar muito. Truckers tem uma vida tão romântica. Sempre na rua. Ahn... Eu não quero, mas você está na minha visão. Tudo está na sua vista. Não tem tudo aqui dentro da visão? Eu não me importo com o seu sonho. Você soa como Joyce. Como se soa Joyce? Bossy e smartass. Como você. Ahn... Joyce manda bem. Joyce regula. Eu quero ser exatamente como ela quando eu cresci. Parece que você está no caminho. Eu venho a essa pesquisa por três anos. E Joyce me dá uma merda como ela vai fora de estilo. É assim que ela regula. É por isso que eu hermoso toda a noite. Boa. Eu não posso esperar para ver você pôr um bacon grisoso em um almoço quando você cresce. Exatamente como Joyce. Agora me desculpe enquanto eu voltar ao meu café. Você é grosseiro, hein? Acho que não dá para conversar com ela ainda. Então... Vamos ver esses caras aqui. Vamos falar com você. Ei, Trevor. Olá, Max. Por favor, eu sei que você me viu no dorme. Quarto da Dana. Sim. Sim. Eu vi você sair da sala da Dana. Sim. E eu finalmente tive que me dizer ao Justin. Porque... Bem... Ele também estava em casa. Como o Justin reagiu? Eu lhe me desculpe. Ele era legal. Ninguém tem segredos em Blackwell, de qualquer forma. Tchau, Max. Certo. Você o que tem a me dizer? O que você tem a me dizer? O que você tem a me dizer, Justin? Estou pegando meu café antes de eu cortar a aula e destruir algumas ruas. Você não deveria tirar fotos? Eu estou. Acabei de tirar uma. Eu sempre estou fazendo fotos. Eu sou uma câmera. Você me desculpe, Max. O que é que eu estou cozido? Eu vi uma merda em qualquer coisa. Você deveria estudar, cara. Então, onde está toda a sua trabalho, escola? Escola? Falando de buzz... Eu vi o seu irmão, Trevor, desculpando do quarto da Dana. O Trevor finalmente me disse sobre ele e a Dana juntando. Ele chegou lá primeiro, então... Eu desculpe e eu desculpe. Até mais, Max. Tchau. Ok. Dá uma olhadinha nessas delícias. Desculpe. Quero tudo. Isso é engraçado. A nossa família nunca foi bem assistindo. Parece divertido. Eu trouxe você, garoto. Que apropos. Mas não tem jeito. Certo. Tem uma foto. Oh! Ken Kesey com Joyce? Isso é tão perfeito. Se você disse. Sei lá quem é esse cara. Troféus. Eu esqueci de ter uma galeria de pescadores aqui. Então acho que nos resta sentar e esperar a Chloe. Porque eu pensei que ela já estava aqui. Mas aparentemente não. E trocar uma ideia com a Joyce. Tchau. 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 O que é o que é o que é?